Falando de uma situação que está causando muita indignação e revolta em alguns moradores da rua Severo Veloso, em um trecho ali da rua Severo Veloso, que eles procuraram, aqui o jornalismo da Onda Oeste, denunciando uma situação, gente, degradante. Devido a constantes entupimentos da rede pluvial e também da rede esgoto, eles são obrigados a conviver com esse esgoto, retornando para dentro de suas residências. É isso mesmo, além de voltar para dentro das residências, volta ali para a superfície da rua, isso causa um mau cheiro, pode trazer doenças, causar inúmeros problemas, tanto de saúde, também essa situação degradante que o pessoal anda vivendo ali. Para piorar esse trabalho de limpeza, quando ele é realizado pelo SAI, que essas intervenções têm sido cada vez mais constantes, de acordo com os moradores, o temor é de que as manilhas, que naquele local são manilhas de barro ainda, elas não suportem a pressão da limpeza e acabem rompendo, e aí o que traria mais dor de cabeça ainda para todo o pessoal nesse trecho da rua Severo Veloso. Bem, acompanhe a reportagem do João Vítor Emanuel e saiba os detalhes de toda essa história. Este trecho da rua Severo Veloso, cruzamento com a rua João Antônio Ferreira, tem se tornado alvo de recorrentes intervenções do SAI de Piuí, devido ao entupimento da rede de esgoto. Porém, essas intervenções têm deixado os moradores insatisfeitos. As operações de desentupimento são feitas com o auxílio de bombas de alta pressão. Contudo, ao invés de resolver o problema, acaba trazendo mais preocupação, uma vez que o esgoto retorna às residências. Augusto, residente local, alega que o problema é antigo. Isso daí vem acontecendo num espaço de um ano, cerca de dez vezes ou mais durante um ano, o SAI está batendo essa bomba aqui, e tem voltado esgoto para as residências aqui. Isso pode trazer doença para nós aqui. Enfim, isso é muito prejudicial. Os moradores agora clamam por uma solução mais eficaz e duradoura. A substituição das antigas manilhas de barro por manilhas de PVC, que, segundo eles, são mais resistentes e capazes de evitar os vazamentos que têm afetado a qualidade de vida. Eu acho que o SAI tem que tomar uma medida nisso daqui. Está trocando esse encanamento aqui de barro, passando para o encanamento de PVC, né? Atualizando, modernizando. Porque, afinal de contas, quantos anos que está esse encanamento aqui? Muitos anos. Não foi feito uma manutenção nesse sentido. Então, e quem perde com isso somos nós moradores aqui. Entende? Então, é uma reivindicação que a gente faz e espero que a gente seja atendido. O próprio diretor do SAI já está à parte do acontecido. Então, enfim, eu espero que ele resolva esse problema para não trazer transtorno mais para a gente aqui. Nesta segunda-feira, alguns moradores do local estiveram presentes na Câmara Municipal de Piuí para pedir apoio dos vereadores na solução do problema. Lá vai gastar cerca de 150 metros de manilha. Então, 150 metros de cano de PVC. Então, eu acho que isso não é dispendioso para o SAI estar fazendo esse trabalho, não. Então, essa é uma medida que tem que ser feita com urgência. Porque agora nós vamos entrar no período das águas. Então, tem que ser feita agora de imediato. E vamos pedir imediatamente a suspensão de estar batendo essa bomba nesse esgoto agora de imediato. O SAI, ele cobra por esse serviço de esgoto. Isso não é de graça, não. Não é de graça. Mas, como todos aqui são contribuídos do SAI, vocês podem pegar uma conta de água. Até, inclusive, eu trouxe uma aqui. Está em mãos aqui. Olha aqui, ó. Na conta de água, é cobrado tarifa de esgoto R$ 8,49. Se você atrasar a sua conta de água, eles cobram uma multa referente a essa tarifa de esgoto. Então, ou seja, é muito vergonhoso nesse sentido. Nós entramos em contato com o SAI, que informou que o sistema do trecho é o mesmo que em 90% da cidade. O problema no local é o entupimento pelas diversas ligações de rede pluvial na rede de esgoto. A autarquia informou também que o problema será resolvido após este período chuvoso. Bem, está aí, então, o posicionamento do SAI, a reclamação de todos os moradores ali daquele trecho da rua Severo Veloso. Agora, imagine você, né? Você está dentro de casa, de repente, entope ali a rede pluvial, a rede de esgoto da sua rua. O pessoal vai fazer a limpeza e esse esgoto retorna para dentro da sua casa. Imagina o cheiro, né? Que o pessoal está tendo que conviver ali, situação degradante, de humilhação mesmo. Além do risco sanitário, de saúde. Quantas bactérias, quantos vírus ali está no esgoto ali, que pode causar doenças sérias. Tanto para os animais, para as pessoas, para os idosos, para as crianças. Enfim, situação complicada. Fica aqui o registro da indignação, da revolta e também da resposta do SAI, que prometeu resolver aquela situação aí do Augusto, do Augusto eletricista ali, que trouxe essa denúncia aqui para o jornalismo da Ondoeste, para resolver a sua situação aí. Vai ser apenas após este período chuvoso, coisa que deve acontecer aí no início do ano que vem.